E olha o Neguinho roubando essa bola, lance legal, olha o toque! GOOOOOOOL! É do Atlântico Erechim, Richard! Olha o Atlântico, a chance do segundo, GOOOOOOOL! É do Atlântico, faltando 11.44 de novo o Richard! E é isso que o Taubatec tem que fazer, né? Precisa de conflitos na defesa adversária, olha aí! Olha o Fabinho, recebeu do escandeio e mandou para o GOOOOOOOL! FABINHO! Vem para a cobrança o time do Taubaté, tem a chance, olha a batida, GOOOOOOOL! É do Taubaté! É do Taubaté! É do Taubaté! Faltando 1.47 para terminar o primeiro tempo de novo ele, Fabinho! GOOOOOOOL! Vamos ver quem bate, a sua chape! É ali, a batida do Bolt, para trás, Grilo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Atlântico! Jogada ensaiada na cobrança de falta, o Grilo foi quem bateu! GOOOOOOOL! Olha o time do Atlântico chegando! GOOOOOOOL! É do Atlântico, Chape! De novo Rafa Martins, abertura lá no fundo da quadra! GOOOOOOOL! É do Taubaté! Vitinho! 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 Vitinho!